Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou quando vejo o sol Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim E já sabe Onde eu vou? Onde eu vou? Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Sem as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Saber quem sou Vem aí Raíssa pode entrar Como vai Raíssa? Tudo bem Alô Raíssa Já comeu sua linguiça? Como é que você está? Estou tudo ótimo Quantos anos? Nove anos Nove anos, né? Está estudando? Estou Para quê? Vai ser o quê? Eu quero ser cantora e atriz Não é cantora Ser cantora Precisa estudar, é lógico Mas você pode ser veterinária E cantora, não é? Você pode ser Advogada E cantora, não é? Você pode ser O que mais? Médica E cantora, não é? Mas você está estudando Estou Está estudando para quê? Para cantora? Para cantora e atriz 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 Você já fez alguma novela? Não Então fala aí Alô Fala aí Fala aí Alô Diretores da novela do SBT Alô diretores da novela do SBT Eu quero ser atriz Eu quero ser atriz Ai, ai, ai Você vai fazer o quê? Vai cantar? Vou Já mais ou menos Umas cinco, seis crianças Saíram daqui do Do vovô Raul E está na novela aí Inclusive Nas aventuras de Como é? Poliana Poliana As aventuras da Poliana Estou lá Já fizeram chiquitita Tudo carrossel Saíram daqui Mais ou menos Umas cinco crianças Não é não? Por aí Você vai cantar o quê? Eu vou cantar a música Jogo do Amor Do MC Bruninho A mãe de quem? Eu vou Eu vou Fala aí de novo Eu vou cantar a música Jogo do Amor Do MC Bruninho Música Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O meu jogo eu sei jogar E você deve ter o meu lado 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 Pode sentar lá, Raíssa Vai lá pertinho da Thaís Primeiro eu posso agradecer? Pode agradecer quem? Eu quero agradecer primeiramente a Cuca, que me ajudou a chegar até aqui, a Bruna Cris, e também a minha mãe e a equipe da Sara. Pode falar. Hood Baby! Que lindas! Hood Baby, essa é a... Dani Prince. Limatins. Aline. Sofia. Nossa, você tá sem dente, quando você foi falar Sofia, quase cai minha peruca. Sofia, olha. Não tem dente na frente, saiu a ventania. Quer ver? Fala de novo. Sofia. Olha! E essa daqui? Ai, que linda. Maria Valentina. Como é teu nome? Karen. Aninha. Não, eu sou Maria... Essa mãe não fala direito! Como é teu nome? Maria Valentina. Antônia Vaselina. Né? Vaselina? Maria Valentina. Você veio fazer o quê? Cantar. Agora, por que esse nome de Vaselina? Eu disse Maria Valentina. Ah! Maria Valentina. Agora sim. Maria Valentina. Você tá brava? Não. Você fala assim... Maria Valentina. Fala teu nome, quer ver? Maria Valentina. E agora fala direito. E o seu? Sofia. Vento, vento. Vocês vão fazer o quê, afinal? Oi, 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 quem tá aqui? A gente vai cantar e dançar. Vocês vão cantar e dançar? É. Quanto tempo você tem? Cinco. E você? Seis. Oito. Seis. Quatro. É a mais velha de todas. Quatro. Quatro. Sim. Você quatro é a mais velha, né? Sim, né? É um sábio ela, né? Ah, boba, caramba. Nossa senhora. Você tá namorando? Uh-uh. Tem certeza? Ei, fica quieta aqui, ô Valentina. Eu sou Valentina. Quem é Valentina? Ela é Sofia e eu sou Valentina. Ah, você é Valentina. Ela o quê? Ela é Sofia e eu sou Valentina. E eu sou valente. Não! Sofia, Valentina, não é? A cara dela não dá pra aguentar. Música Maestro! Música Maestro! Olha lá quem vem viando, que cada dia com sua alegria, festejando. Com a mamãe, seu leite, com a mamãe, com seu jeito de malandro. E com a mamãe, chega com a dança, faz comida, pelo que manda a tanda. E o jeito da coisa, toca o sol da meia, no express, e ego a canção mais desejada. Ele dança, ele curte, ele canta. Achei, 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 E o que manda? Amém. 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 Ela veio no programa O Gil fez um bruto sucesso Viajou, fez show Pra tudo quanto é lugar E agora voltou Vem aí Raílena Oi Oi, plateia linda O quê? O que você falou? Oi, plateia linda Que parte Plateia linda Você também é bonito Onde você tá vendo plateia linda aí? Tô aí Onde? Tá escuro, não vê ninguém? Claro Plateia linda Como é que você tá? Tô bem Você mora onde? Teresina Piauí Ei, Piauí Alô, Piauí Qualquer dia eu chego aí Você conheceu o Chacrinha, não? Agora vai ter um filme do Chacrinha, né? Leleco mandou lá Vai estrear um filme do Chacrinha Já que estreou, eu acho, viu? É, com o Stefano, né? Ele vai imitar o Chacrinha Um filme da vida do Chacrinha Alô, meu filho Vamos receber A maior cantora do Brasil Vocês vão aplaudir Railene Railena Obrigada, gente Alô, Railene Quando você veio pra cá Você deixou as penas? O que você vai cantar? Eu vou cantar a música Sou Favela Sou Favela? Sim Roupa ou sopa? É roupa ou sopa? Não O que você vai cantar? Sou Favela Ah, Sou Favela Entendi, Roupa Velha Você tá falando inglês também? Eu não tô, não Fala música, maestro Música, maestro É, mas você mesmo Fala 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 Se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar, somente eu e você, fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar, somente eu e você, fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar, somente eu e você, fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar, somente eu e você. E quem gosta, dá um gritinho! Obrigada gente! E aí E aí E aí E aí E aí